Fala aí galera, tudo bem com vocês? Vamos agora de Need for Speed 2015. É o Sprint locomotiva no circuito e eu vou jogar com a Lamborghini Aventa do LP700-4 2014. Eu estou jogando com o controle do Xbox One. Vamos lá, já saindo daqui em primeiro lugar. Está começando muito mal já, muito mal. E os caras vão me passar. Isso, os caras já começam já chegando e me dão uma pancada ali. Está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aquele like bacana, deixa também um comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. Esse é o Need for Speed 2015. No final do ano vai lançar o Need for Speed Payback. Olha lá, o cara já me passou, mano. E eu também estou muito ansioso no lançamento do Need for Speed Payback. Vai ser muito bom. Está lançando um jogo, né galera? Um jogo atrás do outro. Haja dinheiro para comprar tantos jogos, né? Haja dinheiro. Vamos lá, vamos lá, pegando aqui o primeiro lugar. É o circuito sprint locomotiva. Estou um tempão, cara, sem jogar esse jogo. Estou paradão mesmo no Need for Speed. Eu comprei essa versão na Origin. É o Need for Speed de luxo. Comprei por 50 reais. Quando lançou esse Need for Speed, estava custando 300 reais. Mais de 300, se não me engano. E essa é a versão de luxo, mano. Imagina a versão de luxo. Quando foi lançado. Então, já viu que... Já dá para imaginar que foi bem mais de 300 reais. É aquela coisa, né galera? Você tem que esperar baixar o preço. Quando é lançamento, os caras metem a mão. Os caras são sinistros. Metem a mão mesmo. Vamos lá, você tem o primeiro lugar? Resolvi jogar Need for Speed no controle. Porque é mais fácil. E bem mais rápido e prático. Do que jogar no volante. No volante fica legal também. Mas agora... Prefiro jogar no controle. Fazendo aqui uns drifts. Ó. Belos drifts. Já vai deixando aí o dedo no like. Deixa aí. O teu comentário. Se você gosta de Need for Speed. Se você está esperando aí um novo jogo. O Need for Speed Payback. Deixa aí nos comentários. Deixa aí. E os gráficos desse jogo é muito bacana, cara. Eu gosto demais do Need for Speed. Na verdade, eu jogo desde a época da Lan House, né? Da época da Lan House. Então, eu sempre gostei de nós. Todo mundo gosta de Need for Speed, né? Todo mundo. Vamos lá. Tô chegando agora em primeiro lugar. Primeirão. Primeirão. Fácil demais. Muito fácil. Sprint locomotiva. Muito bem, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. E não esqueça de se inscrever no canal. Ou deixar o like. Porque isso é importante demais para a divulgação do vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Eu vou continuar por aqui. Valeu. Um abraço.